Música Ela entregou a bola para o Nivek Que soltou a bola Para 15, para 20 e 45 Mas deve ver, entrega a sol A sol tem que passe Para Karim e KK Que foge do técnico A Númer 11, ganha as arcas Vai, na 10 5, vai entrar Além de zone Vamos ver se tem o Tantidão confirmado É Tantidão O Snap é bom A sol Entrou no Tantidão Com o vencedor Camisa número 29 Liga Qt A tempo passe, conecta com a camisa número 18 E corre E sai derrubada O Sniper é bom Aguinha Chuta essa bola Teve contato da defesa O Sniper é bom O Sniper é bom O Sniper é bom A bola foi entregue para a Sara Mas foi tacliada Atrás da linha de Scrimmage O Sniper é bom Ela olhou para a esquerda Começou a correr Conseguiu escapar do primeiro técnico Da camisa número 11 Correu Foi parada Pela Rocha O Sniper é bom Ela pediu o handball para a Rotsumi E lançou Para a Tati Recepção Boa O Sniper é bom Tentativa de passe para a Roma Passe completo Recepção Dimezone Sol Entregou a bola Para a Siskin Que entra Que é Tote da Lusa Do Y O Sniper é ruim novamente A bola ficou no chão A Tati Só cai em cima dela Da Lusa São A número 6 Tem o Sniper ruim O Sniper alto A Sol Pegar Correu para a esquerda Tentou um avanço Mas estava lá Alice Rocha Center A Sol entregou a bola Para a Siskin Que conta com bons bloquês As posse irmãs Tá lá É Tete da Lusa O Sniper veio É bom Já tem quando amarelo A conexão Foi lá para a direita Vamos A Tati A Tati A Tati Entregou a bola Passou e a 71 A Tati O Sniper veio alto A Sol conseguiu pegar Tentou um passo para a Tati Passe completo Ela conseguiu fugir dos tetos Só foi derrubada Com dois ornimentos Para a equipe da Lusa O Sniper veio Teve bons bloquês A Sol Conseguiu Fercidal Conseguiu Mais ou menos Mais um pouco De Jardis Vai entrar E é Tate da Lusa E é Tate da Lusa E é Tate da Lusa A Sol tento passe na direção da Tati Na marcação Kira no Shotgun A Sara do Backfield A Sara escapou do primeiro tempo Escapou do segundo Mas não escapou Para dois guardas Kira no Shotgun O Sniper veio É bom Mas foge Do sec Mas não foge Da segunda Vem o Sniper Ela veio para a esquerda Mirando a Roma Veio a recepção Mas teve drop E pegou a camisa no 94 Vamos ver qual é Segurada Número 74 Vermelho Ataque A penalidade foi declinada Resultado da jogada Válido Formou Primeira descida Ataque 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 Conseguiu Isular Essa bola O passe Foi alto A tela bateu muito as costas Da atleta Segurada A sol escapa do sec, corre pela direita e escapa do treco, tem campo aberto, vai correr, tem pote-bal e é pote-bal! O snap é curto, a jogadeira da Lusa só se ajoelhou, o snap é bom. A sol ficou com a bola, correu pela direita, tem bom avanço, mas boa parte da equipe da defesa do sol desce. Pegou a bola, entregou para a Rotsumi, correu bem pelo meio dos gaps, a sol no shotgun, pediu o snap, o snap é bom, tem proteção, tem tempo para lançar a bola, mas a Gabi... Slap em meio, corrida da Sol pela esquerda, ela vai ser bloqueada pela plaza, mas entra vai a Andy Zonieto... Quentão, ele não corre o Metznik com a sol para o Metznik, vale dos dois pontos mais no placar para a equipe, no backfield. A Anjocas Boutinégui escapou para a direita, tentou o passe. Na direção da Laís, recepção da Resleto. Fim de jogo! Final de partida.